Voltar com o Renatinho, de costas para a jogada, ele faz o giro para cima do zagueiro. Faz outro belo drible, de frente para o gol, pode bater, bateu e fez um golaço! Golaço do Grêmio Osasco! Golaço de Renatinho, número 7! Uma jogada individual, fez o giro para cima do zagueiro Vinícius, depois deu uma meia lua, foi ganhando campo, ganhando terreno, bateu para cima do goleiro Everton. A bola caprichosamente desviou e matou o goleiro da Ferroviária. Na marca de 10 minutos, etapa primeira de jogo, aberto o placar, 1 Grêmio Osasco, 0 para a Ferroviária.